Oi, pessoal, tudo bem? Que tal a gente aprender nesse tutorial a fazer uma decoração para um batizado? Mas não é qualquer batizado, é um batizado sofisticado. Então, gente, a gente vai fazer essa decoração, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Estão vendo? Esses dois, essas duas formas, ó. Esses dois doces, né? No caso, este daqui, esses eu fiz de pão de mel. Mas você, na sua casa, pode tranquilamente colocar uma camada de bolo, o recheio que você quiser, doce de leite, brigadeiro, coloca o bolo de novo, uma fatia fina, óbvio, ou se não, pão de mel, e cobre com chocolate. Ah, Helene, mas por que você não ensinou rechear esses queridinhos aí? Meus amores, tem um monte de vídeo no meu canal, que vocês, é só dar uma busca aí, pão de mel e tal, vocês vão ver que eu ensino certinho como rechear, ok? Nesse vídeo, eu quero priorizar a decoração, tudo bem? Então, por isso que eu não fiz o recheio. Vamos lá, montar. Gente, é só pegar aí a busca, vocês vão conseguir tranquilamente, tá? Nossa pasta americana tradicional, tá? Sem nenhum corante, ela vem assim toda bonitinha. E aí a gente sova, porque a gente precisa dela aqui, ó, sovada, macia, pra quando nós venhamos a abrir aqui, no nosso tapete de fibra de vidro, ou se você quiser, tem aqueles tapetes de silicone também, que eles são bem bons pra gente abrir, tá bom? Ah, você não sova com aquela trouxinha, né, de açúcar em pó, pó e tal? Não, não, não. Ou com amido, né, desculpa, aquela trouxinha com amido, não. Aqui com esse tapete eu não preciso, mas se você não tiver, quiser polvilar com o amido, fica tranquilo aí que dá pra fazer, tá? Caso você já está sovando e tem alguns residinhos, que às vezes acontece, gente, aí você já tira antes de abrir, tá? Rolinho, tá? E eu tô usando esse medida certa, que é uma medida certa bem fininho. Ele vai deixar uma espessura fina, porque a minha base ali é lisa, então eu não preciso que ele fique tão grosso aqui, a pasta americana. Tô abrindo aqui no meu tapete, que é super fácil na vida. O que que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou rodando ele aqui e vou abrindo. Gente, vai chegar uma hora que você vai perceber, ó, ele até usou, ó, voltou. Vai chegar uma hora aqui, ó, você vai passar e ele, ó, você já passa aqui, ele não tem mais aonde abrir. Por quê? A gente já abriu na espessura que tá aqui, tá bom? Simples assim, super fácil. Já aproveitando aqui, porque a gente não é bobo nem nada, esse vídeo, a gente já vai fazer duas texturas diferentes. Olha que belezinha, hein, pessoal? Né? A gente já aproveita tudo mais. Vou vir com este marcador que amo. Deixa eu ver se vai rolar aí um. Olha, de Capitonê. Aonde comprar, tem na descrição do vídeo. Vem cá. E o melhor ainda, né? Aonde comprar com desconto. Vocês estão achando? Vocês acham? Aqui, ó. Marcamos. Ok? Marcamos. Aqui. Feito metade. A outra metade, eu vou usar esse outro marcador também, ó. Tá? Que você também vai encontrar lá com desconto no link que tem abaixo desse vídeo aqui, ó. Clique embaixo na descrição que vocês vão ver, tá? Vem, ó. Pressionei. Tirei. Que é baba. Ah, mas aqui ficou um pouco menos, Elaine. Calma. Então, você vai vir aqui e vai encaixar. Ó, vem devagarzinho. Bem aqui na beiradinha, ó. E você vai perceber que ele entra de novo na... No veio, né? No corte. Aí, você pressiona um pouquinho mais, só. Devagar. Não adianta pressionar muito também, porque senão vai cortar, tá? É uma pressão controlada. Sabe? Ó, acabei de marcar. Tá vendo? Tudo marcado e lindo. Fechou? Beleza. Aí, a gente vai decorar, certo? Que amo. Eu venho com esses nossos queridos cortadores. E eu vou medir aqui, ó. Beleza. É essa medida, é essa medida. Então, mais que depressa na vida, a gente vai cortar. Nossa, ela ainda é tão simples assim, eu achando que era uma coisa de louco. Não, gente. A vida é simples. Quando se tem as ferramentas certas, né? Ó, tirei. Pessoal, a gente vai colar agora no nosso... Eu vou chamar de pão de mel, tá bom? Mas aí você pode colocar também em bolinho, que não tem problema. Fica show. Ó. Já vou colocar um aqui. Pego o outro aqui, ó. Com a esteca e venho pra cá também. Ó, aqui eles. E eu vou passar a CMC. Eu já vou falar pra vocês a respeito do CMC, tá bom? Sempre tem um pessoal que me pergunta, mas o que é CMC? Eu já vou falar. Aqui o nosso pincel. Xuxa ali no CMC, ó. Passo aqui. E passo aqui também, ó. Qual você quiser, tanto eu faço. Vem, ó. Vai que fofo, povo. Tudo bem? Tem um pessoal que já coloca agora a decoração, então tudo certo. Eu também já fui esse pessoal. E sou esse pessoal. Tudo depende do valor que você cobrou. Quanto mais decorado, um pouquinho a mais você vai colocar de valor agregado. Tudo bem? E não é aquela coisa absurda. Nossa, muito mais dinheiro. Não. Mas como diz, são os detalhes que fazem toda a diferença. É ou não é, pessoal? Colamos, tá? E vamos lá falar do CMC. O CMC, gente, é esse pozinho aqui, tá? Ele é desumidificante, espessante e cola comestível. O que que a gente vai usar aqui? A cola comestível. Ele é um pozinho, ó. Tá vendo bem aqui no fundo? É que o meu já tá acabando. Porque pensa uma pessoa que usa muito. Eu. Mas ele rende bem, tá? Você vai diluir uma colher de café rasa e uma colher de sopa de água. Vai misturar. Vai rolar, ó, tipo esse gel. Tá vendo aqui esse gel? E esse gel que a gente vai usar pra colar. Faz sempre essa pouca quantidade. Porque o que sobrar tem que descartar. Porque ele cria fungos muito rapidamente. Tudo bem? Então, eu aconselho você a fazer aos poucos do que fazer um monte e ter que depois descartar. Aí é triste, né? Eu não curto muito, não. Óbvio que como agora que eu vou fazer um monte de decoração, eu fiz em mais quantidade. Certo? Bora lá, povo. Pasta americana e eu tingi com corante em gel. É uma outra dúvida que o pessoal tem aí que me pergunta. Ó o corante aqui, gente. Em gel, ok? Gel. Posso usar o líquido? Não. Sempre quando é pasta americana o corante é em gel. Tem o gel e tem o pasta em gel. Aí, Leina, você tá complicando o negócio aí, né? Calma, gente. Calma, calma. Eu mostro. Pasta em gel é esses potinhos. Óbvio que essa cor é marrom, né? Esses potinhos pitiquinhos que também dá pra tingir ou se não esses grandão aqui, tá? Então, pra você aí de casa se situar, é disso daí que a gente usa, beleza? Essa marca que eu uso tem todas as cores aí no mercado, tá? Ela é bem boa. Ah, mas na minha cidade só tem a outra marca. Tudo bem, então usa a outra marca. Eu fiz esse tom de rosa, mas dá pra fazer um tom de rosa mais apagado. Como? Colocando um pouco mais de branco, tá? Ou colocando um pouco menos de corante. Mas às vezes a gente dá uma erradinha, não dá? No tom? Quem nunca? Né? Dá uma carregada no negócio. Como eu vou usar um pedaço pequeno, eu venho aqui e não preciso usar muito. Porque a gente vai fazer um rosa. Os tons suaves, de questão de batizado, são bem legais, tá? Então, é exatamente por isso que eu vou usar. Aí você vai perguntar, mas que barulho é esse que tá fazendo aí no fundo, Elaine? Eu estou guardando o restante em saquinhos plásticos individuais, para que as pastas não venham ressecar ou secar completamente, beleza? E a gente não perde também material. Venho aqui e abro de novo, tá bom? E a gente vai marcar, gente, essa bonita. Vamos, lógico, vamos marcar essa linda. A gente vai marcar com este rolinho aqui, ó. Olha que legal, tá? Vamos marcar. Venho aqui, fixo e... Vim pra cá. Só isso, ó. Venho pra cá e venho pra cá. Tá marcado, tá show de bola, a gente vai cortar. Elaine, eu tenho... Este é um pouquinho menor que o outro, tá? Que a gente vai fazer um joguinho ali de... É... De tamanhos, tá bom? Eu venho aqui e corto, tá bom? E a gente tira. Beleza, fechou. E a gente vai colar... Aí. Vamos lá. Ó o que eu falei, ó. Saquinhos individuais com as cores. Eu venho, coloco e já era. É este o barulho que vocês ouvem. Vira e mexe aí, tá? Vou vir aqui. O mesmo esqueminha, povo. Passei o CMC atrás. E a gente vai colar. Ó, bora aqui. Cola do jeito que você quer, tá? Você pode colar, ó. Tem os redondinhos, certo? Então, nos vãos, eu tô deixando o outro redondo pegar. Fica legal, fica diferente. Mas é aquilo, né? Gosto é gosto, cada um faz do jeito. E quer? Quer colocar o redondinho com o redondinho? Pode colocar. Fica bem legal. Tudo bem? Olha que eu vim agora com a esteca pontuda. E a gente vai fazer uns furinhos. Bem no redondinho, ó. Olha que graça, gente. E você concorda que essa decoração você pode colocar o que você quiser aqui em cima? Não é só de batizado. Você consegue colocar vários outros moldes. Coloca um assim, coloca uma bonequinha, né? E, vixi, tem muita coisa pra ser colocada aqui em cima. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos terminar este aqui, né? E este daqui eu vou colocar apenas uma coisa. Então, eu vou fazer depois um outro bege, num outro vídeo, que vocês vão ver que vai ficar show de bola. Vamos lá, pessoal. Pasta americana amarela, que eu tingi também com corante soft gel amarelo, tá? Eu vou usar, gente, esses dois moldes. Olha que top. A pombinha e o terço. Tudo bem? Você também encontra, ó. Aqui embaixo no link. Beleza? Vamos lá. Não é no vídeo, é na descrição. É, senão o pessoal fala, ah, não encontrei no vídeo. Óbvio, não tava nele, pessoal. Vamos lá. Solvei. Vamos ver se eu rolo um zoom aqui, sem perder a qualidade. Vamos lá. Ah, tá no máximo. Então, vamos lá. Fiz um cilindrinho, porque eu acho mais fácil pra tá abrindo aqui no molde, tá? E nisso, ó, com o dedo, eu tô espalhando aqui dentro na pomba, tá? O que que eu vou pegar? O rolinho, certo? E vou, ó, pressionar. Tô rolando, ó. Pressiono o rolo aqui. Dedo. Puxo. Você vai falar, ai, tá destruindo tudo. Calma, povo. Tudo vai voltar ao normal daqui a pouco, tá? Venho pra cá, ó. Puxei. Muito melhor fazer isso do que... Olha, a pomba tá voando já. Melhor do que eu passar a esteca e estourar tudo. A minha pomba, né, gente? Não vai rolar. Vamos lá. Ó, venho de novo. Você tá vendo que tudo volta ao normal? Aí, gente. Estou puxando pra dentro. E com a mão aqui, tô ajudando também, né? Ó, e vem. Passa o rolinho, porque o rolinho vai ajudar a pasta a aderir. No molde, tá? Vai fazer entrar em todos os detalhes. O rolinho é bem importante. Ó. E... Fiz. Agora é a hora da verdade, hein? Vocês querem ver como ficou? Eu também. Desenformar. Ó. Venho aqui atrás, dou uma leve pressionada. E aqui, vou abrindo, ó. Soltei praticamente tudo. O que é legal, às vezes, é o que eu faço, tá? Chegou o molde e tal, não sei o que, tá tudo bonitinho. Tem um pessoal que passa detergente neutro com água, lavou, deixou secar bem. E aí, antes de usar, dá uma mini polvilhada de amido, faz a primeira vez e beleza. É o que, às vezes, eu faço com alguns moldes, tá? Mentira. É o que eu faço com os moldes. Cheguei, lavei com sabão, com detergente neutro, água, deixa secar lá bastante bem. Passo o amido antes de usar e beleza pro molde, tá? Tá? Vem. E olha aqui. Pode ser fofo? É fofo. Nasceu a pomba. E a gente vai pintar a pomba. Óbvio que a gente vai pintar a pomba. Tá aqui. A minha querida pombinha. E a gente vai pintar de dourado. Mas, lembra que a gente tem outro? Ah, lembro. Lógico que eu lembro. E a gente vai usar aqui também, já pra fazer os dois. Porque a gente não tem tempo a perder, certo? Vem aqui. E a gente abre a minha kit. Aqui, ó. E vamos encaixando. Aí, sempre tem aquela pessoa, né? Lembra o amigo maçarico? Sempre queima. Ai, não vai dar. Não vai dar. Espera pra ver. Vamos lá. Coloquei aqui, ó. E desço. Vou descendo, ó. Vou descendo, porém vai crescendo, ó. Tá vendo? Pra aquele amigo maçarico que falou que não ia dar. Ai, não é que deu e sobrou? Putz, que coisa. Né? Não tem sempre, gente. Né? O amigo ou o parente maçarico. Sempre fala. Ai, não vai dar. Ih, nem não vai rolar. Né não? Então, aí você chega e fala. Ai, eu então. Entendeu, ó. Vim aqui com o dedo. Tô tirando o excesso. Ó. Tirando o excesso com o dedo. Aqui o mesmo esquema. Olha aqui. Lembra que eu disse? Sobrou bem pouquinho do lado. Não sobrou? Vem de novo com o rolo. Passa. Porque eles vão se assentar. Cada um no seu devido lugar. O que sobrou, ó. A gente tira. Os excessos, né? Daqui é o excesso. Tem bem pouquinho? Volta ele pra dentro, ó. Com a turma da galera, ó. Volta pra galera. Tá? Aqui a única esteca amiga que você vai usar é os seus dedos. E o rolo. Tá? Olha aqui, povo. Não é que rolou? Ó. Sobrou? Guardei no saquinho. Ó. Agora a gente vai pegar. Ó. O que você vai abrindo, praticamente ele já se joga, né? Pra fora. Aí você vem, ó. Ó. Não puxa. Você ajuda. Puxar é diferente de ajudar. Tira aqui. Vem, meu filho. Vamos, hein? Aqui que você vai ser pintado. Tá? Pode deixar no formato que você quiser. Até porque é teu. E aí você vem falar. Ah, eu vou pintar. Eu vou pintar. E eu também. Vamos lá pintar? Potinho de papinha, gente. Sempre falo pra vocês, meus amores. Vou dar o potinho de papinha. O pó ouro. Que eu estou aqui no momento. Tentando tá assado aqui pra vocês. Olha aqui. Potinho de papinha. Potinho de papinha com o nosso. Olha o pó ouro, gente. Ó. Ouro. Tá? Pô ouro. Coloco aqui. E vou diluir com o álcool de cereais. Ó. Tá vendo? Tá tudo seco ali. Por quê? O pó evaporou. Por mais que tá seco, o álcool às vezes, né, rola uma evaporação aí. Mas, se você faz isso num pires, você vai perder o que tá num pires, certo? Eu não quero perder nada. Então, eu já coloco nesse recipiente, até porque é o que restou da última vez que eu usei. Olha ali, ó. Dá uma misturadinha amiga. Olha aqui. Acho que eu até saí da câmera, desculpa. Dá uma batidinha amiga aqui, ó. Olha lá. Você acha? Aqui tem pó pra caramba, gente. Óbvio que você vai usando e tudo mais, né? Aí vai chegar uma hora que você já usou tudo aquilo, aí você coloca mais e aí vai usando, ó. Eu raspo o tacho mesmo, ó. Tá vendo tudo? E aí usou tudo que tá aqui dentro. Quem disse que não? Não, não? Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer vocês perto pra vocês verem como fica lindo essa pintura. Olha agora, gente. Vamos lá pintar? Então, a gente faz normal, né? E a gente vai pintando, ó. Olha isso. Tá? Por que o amarelo, gente? Eu posso fazer com a pasta branca? Pode. É que o amarelo, ele dá mais uma vida, sabe assim? Pro dourado. Mas dá pra fazer tranquilamente. Com outra cor, tá? É que o fundo amarelo já ajuda. Pintamos esse e nós vamos pintar aqui também a pombinha. Ai, gente, fica muito legal. Ó, tá virando ela aqui pra vocês. E também pra mim, né? E aí eu vejo que tá falhando, hein, gente? Diz que é bom, né? Já tem um negócio prático, já vai que vai, ó. Seca rápido, Helene. Seca, ó, gente. Em dias de chuva. Aí você espera mais um pouquinho. É tipo um pouquinho de mineiro? Mais ou menos. Ai, Helene, mas olha, tem dia de chuva que não rola, né? Então você pode fazer isso com pasta. Metade a pasta normal, metade pasta de flores, tá bom? Ou a pastilhagem. Porque ajuda a ficar mais rígido, tá bom? Agora, se isso daqui for ficar de pé, aí é pasta de flores total e pastilhagem, 100%, tá? Não me inventa de colocar isso com pasta normal, com um pouco de CMC, ainda mais em dia chuvoso, que não aguenta não. Tá bom, pessoal? A gente pintou. Você dá duas mãos? Se preciso, sim. Se não, não, tá? Porque tem já uma cobertura boa pelo fato da base. A gente tá trabalhando com a pasta amarela, ela tem uma cobertura mais legal, assim, tá? Porque, às vezes, dependendo da cor que você tem da base embaixo, o dourado já não cobre já na prima. Olha que ótimo. Na primeira vez. Tá bom? Então, tá aqui o dourado. Você pode esperar uns cinco minutinhos. Quando eu falo que é rápido, é rápido. E já vai tá seco, tá? Pra gente colar. Isso assim, seco, eu digo a tinta, tá? Não a pasta. Vamos deixar tudo bem claro aqui na situação do negócio. Tudo bem, pessoal lindo? Vamos lá colar os nossos queridos agora na base que a gente fez, depois de seco, tá? Então, gente, tá os nossos queridos aqui. E aí, a gente vai vir com os outros queridões aqui seco. Certo? E a gente vai colar com o que? CMC de novo, tá? Aí, aqui, no rosa, eu vou colocar a pombinha. Então, eu venho aqui, faço o contorno dela aqui com o CMC e coloco. É, posso passar o CMC atrás dela, Helene? Pode, sem problema nenhum. Tá bom? Pego com a esteca. E coloco... Aqui. Bem devagarzinho, você pressiona, né? Porque a gente não quer destruir nada, certo? E aqui tá pronto. Ah, mas e se... Ficou um pouco maior, óbvio, né? Quem viu aí, viu. Quem viu, percebeu. Que a asinha, né? É um pouco maior e tal e tal. Vem cá. Ó, sobe um pouquinho, passa. Tipo, é pouco. E a mesma coisa do outro lado. E desce. Aí, você vê tudo certinho, tá tudo reto, tá tudo lindo, pronto, acabou. Este aqui. Aí, a gente vai fazer o mesmo esquema. Você vem pra cá, vai passar. Tem toda a volta e pra cá. Vou passar atrás? Então, passa atrás. Sem problema. Ele é grande, certo? Certo. Então, eu vou ter que fazer ele caber aqui. Preciso seguir o formato certinho que tá no negócio? Não, gente. Você que vai montar. Venho pra cá, ó. Nisso, eu tô ajeitando ele aqui, ó. Com que ele caiba. Tá vendo, pessoal? Aí, de repente, quando você tá colando e tudo mais, você vai perceber que tem alguns lugares que ainda não ficou dourado. É por isso que eu falo da segunda mão. Aonde você percebeu, quando você colou que não ficou tão dourado assim, aí você vai vir delicadamente e vai passar a segunda mão. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos! De novo o nosso corante. Ó. De repente, você vem com um pincel mais fininho ainda. Ó, e vai passando aonde... De repente, não ficou tão legal como deveria ficar. Né? E aí, a gente finaliza aí o nosso lindão. Prontinho os nossos dois... Pão de mel. Pães de mel. Ó, vamos colocar no plural, né? Tá prontinho os nossos pães de mel. Ou, também pode ser bolo na casquinha. Enfim, né? Você que vai definir. Vamos para as fotos? Então, pessoal. Essa é a nossa decoração tema batizado parte 1. Temos a parte 2 ainda, hein? Presta bem atenção que vocês vão ficar super felizes com o que vem aí. Olha que fofo. Dá pra fazer com bolo e dá pra fazer com pão de mel. Olha que fofo. E essa decoração... Olha isso, gente. Que coisa fofa. Ai, eu amo. É tão bom fazer aquilo que a gente gosta, né, pessoal? Olha. Olha a riqueza de detalhes que tem isso. E aí, gente? Partiu fazer essas belezuras? Ótimo, né? Vamos colocar isso aí nas nossas opções de decorações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo. E até o próximo, pessoal. Continuem marcando aí as sugestões aí embaixo nos nossos comentários. Eu estou anotando todas. E à medida do possível, eu vou fazer nos tutoriais pra vocês, tá bom? Beijo! Até o próximo. E aí, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.